Oi tudo bem? Esse é o vídeo da série do porta tablet de crochê e aqui eu já terminei um dos lados do meu motivo. Fiz um lado com aquele desenho do gatinho com um coraçãozinho em cima e depois eu fiz várias carreiras de pontos abertos só para terminar o tamanho do meu tablet, tá? Então eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras de pontos abertos. Vocês devem fazer de acordo com o tamanho que vocês desejam, tá bom? Então agora nós vamos começar a fechar o nosso trabalho. Então nós vamos fechar fazendo uma carreira de ponto baixo com laçada. Esse é um ponto novo, tá? Então eu vou fazer uma corrente só que é o equivalente ao tamanho de um ponto baixo e vou virar o trabalho pra fazer o ponto baixo com laçada. Ele é muito usado para arrematar trabalhos. Então ponto baixo, né? Nós colocamos a agulha onde desejamos, puxamos o fio, ficamos com dois pontos na agulha. Aí passamos uma laçada pela agulha. Fica uma laçada aqui embaixo. E aí novamente a gente puxa o fio da agulha e puxa diretamente os dois pontos. Então tá vendo que ficou uma laçadinha aqui? Então vamos fazer o segundo. puxou o fio da agulha, passou o fio por baixo e aí novamente puxa o fio do novelo diretamente pelos dois pontos da agulha. Então todo o trabalho vai ser assim. Onde tinha duas correntinhas você vai fazer dois pontos baixos. Onde tinha um ponto alto, você vai fazendo um ponto baixo também. Então você vai fazendo uma carreira de pontos baixos na mesma quantidade de pontos da base, tá bom? Então uma casinha ficou com uma corrente equivalente a um ponto baixo, eu botei dois pontos baixos aqui e um ponto baixo em cima do ponto alto. Então vou fazer mais uma casinha com vocês. Coloca a agulha, puxa, dá uma laçada na agulha e aí vem de novo e puxa normalmente como um ponto baixo normal. Ok? Mais um, que eram duas correntes, né? Faz a laçada, tá vendo a laçada aqui? Aí puxa o ponto diretamente. E aí puxa o fio novamente. Ele vai dando um arremate bem legal, tá vendo? Com as laçadas fica um ponto baixo diferente do padrão, né? Então vocês vão fazer até aqui, até o final da carreira, tá bom? Então eu vou fazer com o meu também e depois eu volto.